Olha quem está aí! É a jiboia, a famosa jiboia, a icônica jiboia, a serpente mais popular do Brasil. Mas nós estamos aqui em casa, bem seguros. Mas nem todos os encontros com essa serpente são tão tranquilos assim. Alguns podem ser encontros bem nervosos. No que bicho é esse de hoje com oferecimento de Tampico? A Esti, nós vamos conhecer a jiboia. Talvez a serpente mais popular do nosso país. Essa é a famosa jiboia. Eu acho que das serpentes brasileiras é a serpente mais conhecida. Um bicho, esse aqui com hábito bem selvagem. Bem selvagem. Das duas subespécies que ocorrem no Brasil, ambas são Boas Constrictor. Essa é a Boa Constrictor Constrictor. E existe também a Boa Constrictor Amaralhe. A Boa Constrictor Amaralhe está mais na parte sul-sudeste do nosso país. Enquanto a Boa Constrictor, que é um bicho que chega ao dobro do tamanho de uma Amaralhe, ocorre mais no centro-oeste e norte do nosso país. Inclusive na região nordeste também. Eita, que brava que você é! É! Que bravona que você é! Que bravona que você é! Nós estamos aqui no zoológico da Unicep, que fica no sudoeste do Paraná, na cidade de dois vizinhos. E esse é um dos animais da coleção que a gente teve a oportunidade de mostrar. O pessoal da coordenação técnica permitiu que a gente mostrasse justamente porque esse bicho, que veio através de um resgate, tem essas características extremamente selvagens. Porque a jiboia, como você sabe, hoje a gente tem até criadores hoje no Brasil que permitem a venda desses animais, que obviamente o bicho não chega na sua casa desse jeito. Então esse é um bicho extremamente selvagem e que tem essa característica, esse display que a gente chama que é o conhecido bafo da jiboia. Muita gente acredita que esse bafo vai transmitir alguma doença, o cobreiro, enfim, mas isso é uma grande bobagem. Ela apenas está exalando o ar dos pulmões de uma forma nesse assobio comprimido, para que você fique com medo dela. Para que ela evite um combate desnecessário. Porque se ela puder evitar esse gasto energético de ter que morder, de ter que, enfim, entrar num combate, é muito melhor para ela. Então ela usa esse display. Eu vou tentar mostrar esse bicho de uma maneira, vamos ver aqui, mais gostosa de a gente ver. Mas você já viu que vai ser o tempo todo assim, né? É um bicho realmente... Que é de poucos amigos. É um bicho que fica realmente muito bravo. Esses animais, eles são constritores. Muita gente acredita, né? Como eles são áglifos, né? Eles têm uma dentição que não tem presas inoculadoras de veneno. Eles não são animais peçonhentos. Mas são animais muito robustos, muito fortes. E tem uma dentição toda curvada para trás. Para realmente agarrar e não largar a presa. Depois que ela agarra a presa, ela se enrola na presa. E, olha, pela grossura. É puro músculo. O bicho é puro músculo. Ele se enrola na presa e ele sufoca a presa. Muita gente diz, ah, mas o animal, ele... Ela vai quebrar os ossos. As constritoras, elas quebram os ossos da presa? Não. Ela não quebra os ossos da presa. Ela se enrola de uma maneira que você... À medida que ela vai se enrolando, você vai tendo que respirar. Você tem que inspirar. Para inspirar, você tem que ampliar a sua caixa torácica. Só que você está contido preso. Então, cada vez você consegue ampliar menos a sua caixa torácica. E chega um momento que você simplesmente não amplia mais e não consegue inspirar. E aí, você morre sufocado. E assim que você morre, esse bicho imenso, não você. Porque ela é incapaz de engolir um ser humano, incapaz de engolir um boi. Esse bicho aqui, normalmente, as presas podem ser aves, podem ser mamíferos. Mas, enfim, animais que muitas vezes até você fala, esse bicho não vai ser capaz de engolir essa presa. Mas ela consegue descolar, a maxila superior da inferior. E ela consegue assim engolir a presa inteira. Ela não engole, ela não mastiga. Ela engole a presa inteira. Certo? Mas você ainda está brava desse jeito? Hã? Que brava que você é! Olha aqui, ó. Que brava! As serpentes são completamente surdas. Você pode perceber que ela não tem pavilhão auditivo externo. Não tem ouvido externo. Ela não escuta. Surda! Nada. Mas ela tem outros sentidos que ajudam ela a se localizar e perceber o ambiente em que ela está. Um desses sentidos, você consegue enxergar daí muito melhor de onde eu estou. São essas focetas labiais. Essas focetas labiais, elas são órgãos termorreceptores que fazem ela perceber qualquer alteração na temperatura que está ao redor dela. São órgãos muito importantes. Bicho musculoso, bicho forte. E é um animal que tem uma discussão se é vivíporo ou ovo vivíporo. Porque ela pare filhotes vivos. E nos últimos instantes, antes de serem paridos, eles se nutrem do sangue da mãe. Ou seja, tem um contato direto com a mãe. Porque seria ovo vivíporo se ela não tivesse em momento algum, os filhotes, eles se desenvolvem na mãe, separados do corpo da mãe, com invólucros, como se fossem ovos. Mas em um determinado momento, e tem muita discussão científica sobre isso, efetivamente eles se nutrem do sangue da mãe. Então muitos cientistas consideram esse bicho vivíparo. Os filhotes já nascem e tem que se virar sozinhos. Uma gestação de uma jiboia gira em torno de seis meses. E ela pode gerar, sei lá, de 12 a mais de 60 filhotes. Imagina, bicho que pode chegar a 4 metros de comprimento. Essa aqui ainda tem muito ainda que se desenvolver. Tem muito que crescer ainda. É muito comum, apesar do peso desses animais, eu já particularmente vi animais selvagens, subirem em palmeiras super altas e ficarem enrolados lá em cima. Esses animais só perdem aqui em tamanho no Brasil, essas serpentes, para sucuriça. Fora isso, elas são supremas. E é um bicho muito comum. É muito comum a gente encontrar esses bichos próximos às casas, no mato, em estradas. Infelizmente, muitas pessoas acabam atropelando esses animais. E tem muita gente que faz isso de propósito, muito chateado com isso. Porque o cara vê uma serpente atravessando, dá para ver de longe. Um bicho desse porte parece um tronco. Se fosse um tronco, o cara não passava em cima. Vê que é uma serpente, ele desvia para passar em cima do bicho. O que é uma baita de uma sacanagem entre nós, entendeu? Porque a gente tem medo desses animais porque você não conhece. Então, tudo que você não conhece, você acha que é melhor morto, mas serve uma serpente e uma cobra morta que uma cobra viva. Péssimo esse jargão. É um animal incrível. Você pensa com um bicho que não tem pernas, enxerga mal, não escuta, é surdo. Cara, imagina as adaptações que ele tem. Uma delas é o que vocês estão vendo aí na frente. Ela está expondo a língua agora. Opa, já percebeu que eu estou aqui. Ei, bichinho danado. Ok, somos amigos. Você acha que adianta eu conversar com ela assim, negão? Somos amigos? Não. Não? Chama a atenção dela aí, mexe a mão aí para ela virar para você. Esse aqui negão, eu sei o que ele quer. Ei, você é o máximo jiboia. Eu gosto desse posicionamento. Dá para ver bem que ela vai dar os botes. Ela recolhe um terço do corpo. E para você medir isso, como é? Ah, Richard, você é cara, mãe. Você é sensacional, hein, Richard. Você nunca levou um bote de uma jiboia na cara? Você é muito rápido. Toda vez, 100% das vezes, elas erraram. Eu mantive uma distância que foi a suficiente para que ela não atingisse meu rosto, não é? Quando a gente... A idade está pegando já no velho e bom regional, Richard. Ela vem até o meu rosto e depois é que eu desloco o rosto. Eu não sou mais rápido que ela, de jeito nenhum. Nossa, ó. Hein, negão? É. Mas você vê que é um bote, realmente, ela nem tem a intenção mesmo de morder. Ela vai com a boca aberta e ela nem fecha a boca. É, realmente, é um bote de advertência. É um animal, obviamente, é uma situação de estresse para ela. Eu nem gosto de apresentar bichos assim. Eu só quis, particularmente com esse animal, mostrar ele dessa forma, porque as pessoas muitas vezes encontram esse bicho assim e ficam muito assustados e acham que esse bafo aí, tem muita crendice do bafo da jiboia, enfim. E outras crendices que são uma tremenda bobagem, é que o sangue dela vai ajudar. Que é, enfim, tem umas coisas que eu nem acredito que eu escuto, juro por Deus. É um bicho bonito, cara. A gente... É uma das serpentes, acho que, em termos de criação... É uma das serpentes mais conhecidas no mundo, a jiboia. Apesar de ser, infelizmente, por conta do comércio ilegal, eu acho que o nosso país demorou muito até para poder regulamentar o comércio desses animais. Sendo que todos os estudos foram feitos no mundo inteiro, inclusive no próprio Sites, ele recomenda como uma das ferramentas de conservação a criação em cativeiro desses animais para venda legalizada. Porque, senão, o comércio ilegal, ele abunda. E espécimes como essa aqui, durante muito tempo, essa espécie e outras espécies de serpentes foram retiradas do nosso país e fizeram parte de plantel internacionais. Tanto é verdade que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não ocorre essa serpente, eles já estão tirando variedades, através de mutações genéticas, variedades surreais. Eu, particularmente, não gosto, mas são incríveis, que mostram que eles estão muito na frente na criação e cativeiro desses bichos. Eles tiram aqueles famosos pibolds, são as serpentes com umas manchas brancas, às vezes jiboias brancas, branca mesmo, branco perolado, entendeu? Então, assim, isso mostra que esses caras estão muito na frente da gente e a gente acabou ficando para trás. Os bichos são nossos, bichos da nossa fauna e a gente não tem hoje um banco genético. E se você tiver que amanhã repor esses animais na natureza, você vai fazer o quê? Pedir emprestado para os gringos, entendeu? É uma tristeza isso. Já estamos fazendo isso, hein? Tem espécies que a gente está fazendo isso. Nossas, endêmicas, que estamos fazendo isso. Pedir emprestado para os outros, porque a gente não tem aqui mais. Essa é a boa Constrictor Constrictor. A nossa jiboia.